Gente, às vezes a gente vem com uma dor de cabeça do capeta. Nossa, que dor de cabeça, que dor de cabeça, que dor de cabeça. E aquela dor de cabeça recorrente. Acontecendo, acontecendo, acontecendo. Dor de cabeça, 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 dor de cabeça. E você começa a tratar apenas o sintoma. Como que a gente trata apenas o sintoma de uma dor de cabeça? Neuzaldina, 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 neuzaldina. Dor flex, sei lá outro, advil, sei lá que nome de outro. né, e vai lá, e vai lá e vai lá, e vai lá, e vai lá só que, o problema da sua dor de cabeça, o problema dos seus sintomas lembra que o sintoma é a parte final não é, não está ligado, e você não vai conseguir resolver com uma neosaldina por quê? O problema da sua dor de cabeça de pirona lá, de pirona o problema da sua dor de cabeça é um problema na coluna, ou uma má posição do seu corpo ou algo que você vai ter que tratar com uma fisioterapia, com um professor de educação física, com uma o RPG, com algo do tipo assim e não vai ser a neosaldina de pirona, da puta que pariu que for, que vai resolver o seu problema, se você não cuidar das suas costas, se você não arrumar a sua coluna, se você não tchan, não vai resolver então é por isso que eu falo isso pra vocês, deixo isso aqui muito bem claro, sempre, tá galera enquanto vocês não descobrirem a causa parem de dar neosaldina pros cachorros de vocês parem de tentar tratar esse problema dos cachorros de vocês sem que vocês saibam a causa vocês podem piorar e esse é uma das consequências a minha editora vai cortar esse vídeo aqui vai tirar esse pedaço, entendeu? e ela vai colocar bem assim parem de dar neosaldina pros cachorros de vocês, fiquem vendo que logo, logo ela vai sair esse vídeo aí mas ele vai entrar isso vai entrar em segundo caso em segundo passo tá? que é o seguinte primeiro a gente vai falar sobre as causas quais são as causas então vamos tentar juntos descobrir as causas quais são as causas que os cachorros de vocês tem, né? qual é a causa? o que causou aquele problema de socialização? primeiro, vamos descobrir as causas quais são as principais causas que os cachorros de vocês que vocês acham que os cachorros de vocês adquiriram pra que tenham pra que tenham o problema de não estarem socializados primeiro uma das principais causas que as pessoas pecam muito é que elas não sabem elas não sabem o que é socializar elas não sabem elas não elas elas têm um relapso ou elas têm um flash ou elas veem escrito numa parede ou elas veem alguma postagem na internet falando sobre socializar e elas acham que socializar é o seguinte eu vou pegar meu cachorro eu vou enfiar ele com outro cachorro lá eu vou deixar todo mundo mexer com ele eu vou passar no parque todo mundo vai passar a mão nele isso é uma grande cagada que as pessoas fazem tá? isso quando a pessoa descobre que ela tem que fazer alguma coisa do tipo tá? descobre que ela tem que fazer alguma coisa do tipo tá? essa é a primeira coisa então ah, eu vou deixar meu cachorro vou deixar todo mundo pra chegar no meu cachorro vou deixar isso então a pessoa não sabe o que tem que fazer ela não imagina o que tem que fazer a segunda causa uma das outras causas bem grandes que pode acontecer ela demora a pessoa demora ela tem uma um belém muito grande e ela perde principalmente quando a gente tá falando de um filhote tá? principalmente quando é um filhote mas Rafa quando é adulto também quando é um adulto um cachorro adotado você também tem que fazer esse processo de socialização como se ele fosse um filhote por quê? porque você não sabe como é que foi o histórico você não sabe como é que foi a vida desse cachorro antecipadamente né gente? você não sabe o que ele viveu antes então se a gente não sabe que aquele cachorro já passou que aquele cachorro já viveu a gente vai fazer do zero beleza? então não sabe segundo a demora pra fazer algo tá? terceiro faz errado o que é fazer errado? o que é fazer errado? é sair fazendo do jeito que você acha que tem que fazer né? existe um processo existe um passo a passo existe um caminho detalhado pra ser feito isso pra que não gere traumas do jeito que você acha